Nesse vídeo vou mostrar mais uma etapa daquela obra de 150 metros. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos os comentários, a todo mundo que está acompanhando esses vídeos, especialmente os meus clientes, que eu sei que eles estão adorando e eu fico muito feliz cada vez que eles me dão o feedback lá nas mensagens do meu WhatsApp. Um beijo para vocês e eu tenho certeza que ela vai ficar muito bonita essa casa. No vídeo anterior, a gente viu que as paredes estavam sendo erguidas e agora já está fazendo a laje da cobertura, aonde depois vai ser feito a parte do telhado. Então, é bem interessante já ver esses ambientes, como que eles estão ficando. A gente já tem outra noção. A escada também já está concretada, já dá para você usar, fica mais fácil de subir. Eu não tenho medo de subir naquelas escadas, mas assim fica mais confortável e fica melhor também para estar acompanhando. Então, como eu disse em algum dos vídeos anteriores, a gente teve que fazer uma alteração na fachada. A gente tinha uma coluna que fazia um detalhe bem legal, porém, como eles precisam de uma terceira vaga e a terceira vaga caberia exatamente ali onde a coluna estaria tomando espaço, Então, eu fiz uma outra solução de fachada para que a gente conseguisse manter essa estética. Então, essa obra está indo num prazo bem legal, né? Porque assim, mas nessas etapas de obra realmente parece que ela anda super rápido. Agora, depois de coberta, vai iniciar a fase do reboco. Então, é nessa hora que demora um pouco mais a obra, porque começam a entrar os outros profissionais na obra. Encanador, eletricista e tudo já precisa estar bem definido para que a gente já possa estar entrando com os acabamentos, revestimentos, esquadrias e já ir para as etapas finais da obra. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar com os seus amigos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!